Você sabia que em Homem-Aranha no Aranhaverso, na cena em que Peter está usando o computador de Olivia Octavius, por um segundo podemos ver uma referência ao meme do Homem-Aranha no escritório? Você sabia que em Encanto, na música de apresentação dos Madrigal, podemos ver que a família faz um formato de M, de Madrigal? Você sabia que em Coraline e o Mundo Secreto, na maioria dos Stop-Motions, é utilizado massinha ou silicone? Porém, especificamente no cabelo de Coraline, foi utilizado cabelo sintético, por ser mais fácil de manusear e também para dar um maior tom de realidade. Você sabia que em Encanto, o nome de Camilo fez referência a duas coisas? Primeiro, a Camaleões, que em inglês se diz Camillion, além de poderem mudar de cor, assim como Camilo pode mudar de forma. A segunda foi em homenagem a Camilo Garcia, o guia turístico que acompanhou a equipe da Disney na sua viagem à Colômbia. Você sabia que em Venom, quando o simbionte controla a mulher da equipe médica, podemos ver que o seu cabelo cobre o M, de EMT, Só aparecendo assim a sigla ET, de extraterrestre. Você sabia que em Encanto, a roupa de cada personagem tem relação direta com o seu poder? A de Julieta tem ervas, que representam a conexão entre medicina e culinária. A de Dolores tem padrões de ondas de som. A de Camilo tem camaleões bordados nela. A de Luísa tem pesos. A de Peppa tem sóis e gotas de chuva. A de Bruno tem ampulhetas. E a de Mirabel tem um pouco de cada um. Quer aprender a falar inglês sem pagar mensalidade? Link na descrição. Link na descrição. Link na descrição.